A lei de inconstitucional, ela não tem nada de urgente nem de relevante, nada, nada, porque se fosse urgente, o leilão já não teria, a licitação já não teria sido adiada por duas ou três vezes e quem sabe se não será adiada por mais duas ou três vezes, porque nada garante que haja empresas ou empreendedores interessados numa aventura de tal porte. Ainda ontem, ainda ontem, numa audiência pública da Comissão de Infraestrutura presidida pela senadora Lúcia Vânia, e lamentável que a senadora Marta Suplicy não tenha se feito presente nessa audiência pública como relatora, lá estavam o presidente da ANTT, o superintendente do BNDES, o consultor do Senado Federal e dois técnicos que esclareceram aos senadores que que lá estavam, da, eu diria, da aventura que o Brasil quer se lançar se, por acaso, nós, senadores, aprovássemos hoje essa medida provisória 511. Como eu disse, não tem urgência e não tem relevância. Não tem relevância porque ficou claro, senadora Marta Suplicy, e V. Exª deveria ter estado ontem na audiência pública. Ficou claro que não tem relevância porque o trem bala, que deveria ser chamado de trem bomba, porque ele vai estourar no bolso dos brasileiros. Quem vai pagar essa conta são os brasileiros, todos eles, principalmente aqueles que recebem o Bolsa Família, senador Itamar Franco, que recebem o Bolsa Família, que serão os mais prejudicados a pagarem a conta do Tesouro Nacional.